Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou o instrutor Edirland Soares. Olha, muitos profissionais têm dificuldade de entrar ou voltar para o mercado de trabalho. Por isso, eu resolvi ajudar esses profissionais a fazer com que eles consigam entrar ou voltar para esse mercado que está cada vez mais competitivo, mas aquele que sabe mais, tem mais conhecimento, trabalha de forma estratégica, consegue as melhores vagas e eu vou mostrar para você através de um curso gratuito que eu preparei para você com quatro encontros, são quatro aulas que vai te ajudar a entrar nesse mercado de trabalho mais rápido do que o seu concorrente. Nessas aulas gratuitas, olha o que eu separei para você. Gratuitamente, você vai aprender. Eu vou fazer com você um estudo do mercado. Veja bem, olha só, quando você é um empresário, ele vai investir num setor, ele vai abrir uma nova empresa, uma nova loja, ele faz um estudo do mercado. E os profissionais de segurança, eles não fazem isso. As escolas te preparam simplesmente para você trabalhar como vigilante, mas elas não te preparam para você conseguir a sua vaga de emprego. Elas não dão um estudo do mercado para você compreender melhor como é esse mercado para você ir em cima daquilo que eles estão precisando. Então, eu vou fazer um estudo do mercado. A gente vai falar um pouco da história dos últimos anos desse mercado para você ter uma compreensão melhor e sair muito na frente do seu concorrente que não sabe nada disso. A segunda aula, eu vou te ensinar como fazer um currículo irresistível. E depois, na terceira aula, eu vou te ensinar como você enviar esse seu e-mail com seu currículo para o máximo de pessoas dentro de uma única empresa. E mais detalhes disso, eu vou te falar como é que você vai saber daqui a pouco. Na última aula, eu vou te ensinar como passar em uma entrevista de emprego. É uma aula atualizada com técnicas e estratégias de psicólogos que estudam comportamento humano, com técnicas que são utilizadas nas entrevistas para poder escolher os melhores profissionais. Tudo isso entregue para você. Mas eu vou te falar mais sobre isso, para você entender mais sobre isso. Na página que eu preparei aqui para você, que tem um vídeo onde eu explico melhor sobre isso, com mais tempo, para não tomar tempo aqui nas redes sociais. Então, se você está no YouTube, é só você entrar na descrição aqui, que tem uma página onde você vai poder se inscrever agora, de forma gratuita. Você não paga nada. Por enquanto, nesse curso, não paga nada. Depois que eu conseguir muito resultado, vários alunos meus desse curso, conseguindo seus empregos, eu vou vender esse curso. Mas hoje, você está tendo a oportunidade de fazê-lo de graça. Não vou te cobrar nada. Se você está no Instagram, é só você ir lá no link do meu perfil. No TikTok, a mesma coisa. Nas outras redes sociais, link do perfil. Vai estar lá o botão para você entrar na página onde você vai fazer o cadastro. Você tem que fazer o cadastro por quê? Eu vou mandar as aulas para você por e-mail. Fez o cadastro agora? Imediatamente, você já vai assistir a primeira aula. Só que a outra aula, eu vou te dar amanhã, depois, depois da manhã. Uma por dia, para você fazer. São quatro aulas. É um curso gratuito, que vai te ajudar a entrar ou a voltar para o mercado de segurança privada. Muitos profissionais estão tendo dificuldade de voltar, porque estão encontrando um mercado mais competitivo com profissionais que estão ali dando o seu melhor para pegar aquela vaga. Então, não fique para trás, não, meu amigo. O seu concorrente está dando mole e não está estudando. Vem estudar gratuitamente, fazer esse curso que vai te ajudar a entrar ou voltar para o mercado de segurança privada. Entra aí no link da descrição ou o link da bio. Te vejo lá do outro lado. Vem estudar comigo.